Nesse vídeo aqui, você vai aprender o passo a passo completo para aumentar o engajamento dos seus posts no Instagram nos próximos meses. Isso que você vai aprender agora já está dando resultado para várias pessoas. Principalmente se o engajamento dos seus posts está caindo nesse momento. Por exemplo, presta atenção aqui. Essa minha aluna aqui, o engajamento dela estava só caindo. Ela postava e tinha cada vez menos alcance e menos pessoas interagindo. Quando ela fez esse passo a passo que você vai aprender nesse vídeo, olha isso, ela conseguiu dobrar o engajamento do post dela com o mesmo conteúdo. Só que ela aplicou esse passo a passo, ela recriou o mesmo post e dobrou o engajamento. Se você aprender essa estratégia e colocá-la em prática no teu perfil, você vai ver que isso aqui dá muito resultado. Pega um bloquinho de notas e vai anotando os pontos. Assiste como se fosse uma aula que você vai ter muito resultado colocando isso aqui em prática. Então presta atenção e vem comigo que seu engajamento está prestes a aumentar. A primeira coisa que você precisa entender é que recentemente o algoritmo do Instagram passou por várias mudanças. E o algoritmo é o responsável pela entrega de todos os conteúdos do Instagram. Então quando você posta um Stories, quando você posta um Reels, quando você posta um carrossel, qualquer post que você faz do seu perfil é o algoritmo que vai entregar para as pessoas. Então quando você faz o algoritmo entregar o teu conteúdo para as pessoas certas, ele vai entregar para pessoas que têm interesse no que você posta. Aí quando aparecer algo que a pessoa tem interesse, ela vai engajar, ela vai seguir. E aí você vai crescer, você vai ter engajamento, você vai ganhar seguidores, tá? Porque o algoritmo vai pegar o seu conteúdo e vai entregar ele para pessoas que realmente têm interesse naquilo que você posta. Por isso que hoje a forma certa de você aumentar o seu engajamento é fazer com que o algoritmo aumente o alcance, aumente o engajamento dos seus posts. E como o algoritmo mudou, as práticas, as estratégias, as dicas, elas também mudaram, tá? É por isso que às vezes você vai ver um vídeo mais antigo, uma dica mais antiga e ela não funciona mais. Porque o algoritmo, quando ele muda, algumas coisas param de funcionar e outras às vezes continuam ou até começam a funcionar ainda melhor. Se você quer entender mais sobre o algoritmo, vou te dar a dica aqui, preste atenção. É só você ir ali na busca do YouTube e procurar, sim, Camila Falck, algoritmo. Sempre que você quiser saber sobre qualquer assunto de Instagram, engajamento, procura no YouTube Camila Falck e o tema do assunto que você quer aprender, que vai ter um vídeo ali te ensinando sobre isso. Então eu tenho um vídeo completo sobre o algoritmo, onde eu explico tudo sobre essas mudanças do algoritmo. É só procurar Camila Falck, novo algoritmo, que você vai conseguir ver com mais detalhes ainda. O primeiro passo para você fazer, de fato, o algoritmo recomendar os seus conteúdos é fazer ele entender sobre o que é o seu conteúdo. Pensa aí que tem milhares, sequer, talvez milhões de pessoas que criam conteúdo no Instagram todos os dias. Então o algoritmo, ele precisa saber quem é você, sobre o que você fala, sobre o que é o seu conteúdo, o que você faz. Então o seu primeiro passo tem que ser falar para o algoritmo sobre o que é o seu perfil. Como que a gente faz isso? Gente, lá na Essid, que é a minha plataforma de ensino online para minhas alunas, a gente usa o marketing de intenção. E aí o primeiro passo com o marketing de intenção, para você falar com o algoritmo, é triangular o seu perfil. Como que você vai fazer esse primeiro passo, então, para triangular o seu perfil? A primeira coisa vai ser você entender e planejar qual é a imagem que você quer passar para as pessoas no Instagram. A segunda é para quais pessoas você quer passar essa imagem, ou seja, qual público você quer atrair. E a terceira vai ser qual resultado você quer com o seu perfil. Quando você definir essas três coisas, o que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai alterar o seu perfil do Instagram, ou seja, vai triangular ele, baseado na resposta dessas três perguntas, que juntas formam, que a gente chama lá na Essid, de triângulo da intenção. Então quando você responder essas três questões, o que você vai fazer? Primeiro passo, hein? Você vai pegar o seu perfil do Instagram, vai pegar o teu celular aqui, vai abrir o seu perfil do Instagram e vai olhar para ele. E aí você vai se questionar. Você vai olhar como se você fosse um visitante que está chegando. A minha foto de perfil, a minha bio de perfil, elas passam a imagem que eu quero passar? Por exemplo, se você quer passar uma imagem de uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente. Será que seria melhor você colocar essa foto aqui? Ou seria melhor você colocar essa foto aqui? E aí você vai ver se essa imagem passa mais do que você quer passar. Depois você vai ler a sua bio e vai se perguntar. Alguém que não me conhece e está lendo essa bio, consegue entender o que eu faço? Com quem que eu falo? Qual o benefício de me seguir? Você tem que ver se a sua bio está condicente. Aí você vai olhar os seus destaques e você vai olhar o seu feed. Vai ver se todos eles condizem com aquilo. Essa é a base para você triangular o perfil. Porém, tem mais uns passos que eu gosto de falar lá na ICID, que eu acho que poucas pessoas olham para isso e que faz muita diferença. Que é também pensar na sua identidade visual. Ou seja, se as cores que você está usando, se elas estão transmitindo aquela imagem. Se são cores mais maduras, são cores para pessoas mais jovens. Você também vai pensar na sua linguagem, tá? Vou dar um exemplo muito clássico. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que ela é nutricionista e ela quer fazer conteúdo para conseguir clientes. E aí ela fala com uma linguagem muito técnica, ela usa termos muito técnicos, termos muito acadêmicos. E aí o cliente final não entende, não vai seguir. Agora, outros profissionais vão entender os termos técnicos e vão seguir. E aí acaba que a pessoa, em vez de estar atraindo clientes, ela está atraindo concorrentes. E também pode acontecer o mesmo, se você quer atrair outros profissionais da área, você tem que falar com uma linguagem que os profissionais entendam. Então a sua linguagem também vai ajudar muito. Você quer vender para pessoas mais simples, você tem que falar com uma linguagem mais simples. Você quer vender algo mais sofisticado ou mais específico, você tem que falar de um jeito sofisticado ou daquele jeito específico. Então a sua linguagem também tem que estar condizente com o seu triângulo da intenção. Por isso que isso é muito importante, por isso que esse já é o primeiro módulo que eu ensino para minhas alunas lá. Porque isso aqui vai servir como uma bússola. Como toda vez que você estivesse perguntando se está bom ou não está, você vai lá e olha como se fosse um checklist e vê assim. Está passando a imagem? Vai trazer o resultado que eu quero? Isso aqui vai funcionar para o público que eu quero atrair? Então a primeira coisa que você vai fazer é isso. Gente, não tem segredo. Se você fizer isso aqui, você vai ter muito resultado. Eu falo porque eu vejo das minhas alunas, tá? As minhas alunas quando elas fazem isso aqui, elas têm muito resultado. Então coloque isso em prática que você vai ver o quanto você já vai começar a aumentar os seus resultados. A segunda parte é criar posts de QMN no Instagram. E o que são posts de QMN, gente? Posts de QMN, eles têm a qualidade mínima de nicho. É uma das bases do marketing de intenção, que é o método que a gente usa lá na ICID. E é basicamente o seguinte, gente. Cada nicho vai ter uma qualidade mínima diferente. Então você precisa entender qual é a qualidade mínima para você ter resultado no seu nicho. E quando eu digo questão de qualidade mínima, é a questão, por exemplo, qual está a qualidade de imagem do seu vídeo, da sua foto? Como que está a qualidade de áudio do seu vídeo, da sua foto? Como que está a qualidade de conteúdo, de apresentação, tá? Você vai encontrar a qualidade mínima do seu nicho. E aí você tem que chegar, pelo menos, nessa qualidade mínima. E se você tiver uma qualidade muito abaixo das outras pessoas do seu nicho, não adianta você ter frequência, não adianta você turbinar post, não adianta você arrumar o perfil. Você não vai atrair pessoas para o seu perfil. Mas a partir do momento que você já chegou na qualidade mínima, gente, bateu o mínimo, já tira o foco da qualidade, mantém ali o mínimo e vai para onde dá resultado no novo algoritmo, que é você ter uma frequência boa, é você otimizar os postos para o algoritmo. São os outros passos que eu vou te dizer aqui nesse vídeo, já estou me adiantando. Mas o ideal é você ter no mínimo a qualidade mínima, tá? Ah, e Camila, como que eu faço para descobrir a qualidade mínima? Não tem segredo. Você vai fazer o que a gente chama de benchmarking. Que, na verdade, nada mais é do que você fazer uma pesquisa de mercado. Você vai procurar quem são as pessoas do seu nicho, que tem mais ou menos o tamanho que você quer chegar no seu perfil, e vai ver qual que é a qualidade delas. Você vai ver se elas têm uma qualidade de câmera boa, se elas têm uma qualidade de áudio bom, e aí você vai ver. Você vai ver que tem nichos onde são mais competitivos, você vai precisar ter um investimento maior na qualidade mínima. Agora, nichos menos competitivos, a qualidade vai ser menor. Então, você precisa entender qual é a do seu nicho para você chegar nela. E já adiantando, chegamos aqui no próximo passo, que é você fazer o benchmarking e criar uma tabela de referências. Essa pesquisa de mercado, ela é fundamental no marketing, né? E também para a criação de conteúdo, que são meus dois backgrounds. Então, eu te digo que isso aqui faz muita diferença. Como que você vai fazer isso aqui na prática, né? O que são esses termos? Gente, nada mais é do que você pesquisar ali, fazer uma pesquisa de mercado, ou seja, você vai abrir o perfil de outras pessoas do seu nicho, você vai abrir ali a aba explorar do seu nicho, você vai procurar no Google, vai ver os conteúdos que tem, e você vai criar uma tabela de referências. A tabela de referências é basicamente uma tabela onde você vai salvar ali os links, as ideias de conteúdo que você tem. E o legal aqui é que você vai começar a treinar o seu olhar técnico e ver como que as pessoas criam conteúdo. Quando eu vou salvar referências, eu gosto de salvar as referências por categoria. Porque a sua referência, ela pode ser, por exemplo, a estrutura do conteúdo da pessoa, ela pode ser referência de formato. Então, por exemplo, tem um formato, que ele é muito popular em muitos nichos, que é a pessoa estar parada segurando um cartaz e aí está escrito alguma coisa. E aí, tem gente que faz isso no marketing, tem gente que faz isso com frases polêmicas. O que você pode fazer? Você pode salvar essa ideia com uma ideia de referência de formato, e aí você vai pegar isso ali e vai fazer o cartaz com as suas frases do seu nicho. Agora, você pode também pegar um conteúdo de alguém do seu nicho que é muito bom, salvar a ideia do conteúdo, do tópico que a pessoa está falando sobre e adaptar para um outro formato. Então, quando você vai salvar a sua referência, tá? Esse é o jeito que eu ensino para minhas alunas. Você vai criar uma tabela de referências de formato de conteúdo, de estrutura de conteúdo, de ideia, nichos ali, assuntos que você pode abordar, assuntos que estão em alta. E você vai, conforme você vai navegando, acessando Instagram, acessando YouTube, acessando Google, você vai salvando essas referências. E aí, na hora que você for criar os seus posts, tirar ali um dia para criar post, você vai ter inúmeras referências. Muita gente acha que criatividade é um dom, que criatividade vem do nada. Mas eu gosto de falar para minhas alunas que criatividade, na verdade, é você ter muitas referências. E hoje em dia, a gente tem... Você pode pegar uma referência aqui, outra referência aqui, mistura as duas e cria o seu próprio formato. Ainda adiciona ali o suco da sua personalidade e está feita a mistura. Faz o que você criou uma menina super poderosa no seu conteúdo. Então, anote essa frase aí, se tiver com o caderninho. Criatividade é você ter muitas referências. Então, cria sua tabela de referências que você nunca mais vai ficar sem ideia do que postar. Se você não tem ideia do que postar no seu perfil, é porque você não tem referências, tá? Criou a tabelinha, vai ter muitas ideias de conteúdo. Também vai entender o que está acontecendo. Lembra que eu te falei que o algoritmo muda? Os formatos de conteúdo também mudam. Então, se você quer ser um bom criador de conteúdo, seja uma pessoa que está sempre consumindo conteúdo. Mas, consoma conteúdo com o seu olhinho ali aberto, analisando como que a pessoa fez esse conteúdo. O que ela está querendo dizer aqui? Tenda começar a ver com uma análise mais crítica, entendeu? Que você vai descobrir muitas ideias de conteúdo. Próximo passo, modelar os melhores conteúdos. O que isso significa? Gente, isso é uma coisa que eu faço o tempo todo lá no meu perfil do Instagram. Se você quiser ver isso na prática, você pode entrar no meu perfil do Instagram, que é o arroba Camila Falco, tá? Eu vou deixar o link aqui na bio. E lá eu estou sempre modelando formatos de conteúdo que estão indo melhor. O que vai ser isso na prática? Como que você pode aplicar também? Você vai ter ali a sua tabela de referências. Você vai pegar as referências que você achar melhores. Vai salvar com uma estrelinha, vai dar ali um destaque. Você vai pegar essas que são as melhores, você vai modelar. O que isso significa? Gente, é literalmente você transformar aquilo num modelo. Então você vai pegar um modelo e a partir do modelo você vai criar a sua versão. Lembre que modelar é diferente de copiar. Copiar é feio e copiar pega mal pra você. Agora, modelar é você pegar aquela ideia de conteúdo e fazer ela no seu estilo, com a sua personalidade, com o seu método. É você pegar a clara e transformar no modelo que a partir disso você vai editar. Já foi, por exemplo, no Canva? Aí você vai lá e pega um modelo pronto e você modifica. Você coloca as suas cores, coloca as suas fontes, muda um pouco a estrutura, bota as suas fotos. É basicamente isso, tá? Então você vai modelar o que funciona melhor. Por que você vai fazer isso? Gente, o algoritmo do Instagram, ele é um robozinho, ele é uma inteligência artificial. E eu vou te contar um segredo agora sobre o algoritmo. Só uma palinha do que as minhas alunas lá decidem e já sabem. O algoritmo, ele entende os conteúdos muito por imagem, tá? Então ele vê um formato ali, ele interpreta aquela imagem ali e aí ele vai vendo imagens que são meio parecidas. Então, por exemplo, se você ir na busca do YouTube e procurar por chat GPT, você vai ver que o algoritmo do YouTube, ele vai mostrar na maioria capas e thumbs de vídeos que tem mais ou menos a mesma cor, uma fonte meio parecida. A mesma coisa no Instagram, em qualquer outra rede social que você entrar. Então o que acontece? Se você pegar um formato de conteúdo que o algoritmo já entendeu que esse formato entrega melhor e você fazer parecido com esse formato, ele vai entregar ainda mais. É por isso que, por exemplo, um formato lá que é muito poderoso é o formato de posts em alta, que é o post tweet. Eu também faço ele muito no meu perfil. E por que ele funciona? Porque lá no Instagram a gente tem páginas muito grandes, são as páginas de entretenimento, de fofoca, de celebridade, e eles usam esse formato de post como se fosse um tweet, sabe? Então quando você cria um post no formato tweet, além de o algoritmo entender ali pela imagem, que esse é um formato de post que entrega melhor, acontece um segundo efeito, que é um extra, assim, uma cereja no topo do bolo, que é basicamente os usuários, ou seja, as pessoas que estão usando também estão acostumadas com esse tipo de conteúdo. Então ela vai clicar no conteúdo que o formato é mais familiar para ela. E aí isso vai fazer com que o algoritmo entregue mais e as pessoas cliquem mais. Ou seja, se você tem um conteúdo que ele já é bom, e você fazê-lo num formato que está popular, aquilo ali faz um boost muito grande. É você pegar um carro que já está indo rápido e colocar um nitro aí na gasolina, tipo no joguinho de videogame de carro, você liga o nitro e ele vai ainda mais rápido. É basicamente isso. Quinto passo muito importante, que eu sinto que as pessoas não dão valor, mas que isso é que é o que separa quem realmente tem um perfil profissional de sucesso e quem não tem. Não adianta você ficar postando conteúdo, postando conteúdo, postando conteúdo, e não analisar o que você está postando. Muitas alunas minhas, elas começam a ter resultado depois de um tempo. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai fazer, você vai postar, você não vai postar no Enem pra você ter engajamento, pra você ter seguidor. Você vai postar pra você ter dados. Então você vai postando sem pensar, gente, eu vou postar isso aqui pra ganhar seguidor, vou postar pra ganhar seguidor. Não, quando você ainda está pequeno, seu perfil está começando, você tem que postar com a mentalidade de vou postar isso aqui pra ter dados, vou postar isso aqui pra ter mais dados. Por quê? O que são os dados? Se você tem uma conta profissional no Instagram, seja de empresa, barca ou criador de conteúdo, você consegue ver os insights do seu post. Os insights, eles são, assim, uma delícia. Pelos insights, você consegue ver se você está indo pra Abo Explorar, que é ali o melhor lugar pra crescer no Instagram. Você consegue ver qual reel seu teve mais tempo assistido. Você consegue ver qual reel seu teve maior porcentagem de toque no site, de engajamento, de curtida. O que você vai fazer? Você vai começar a analisar os seus posts. Por exemplo, lá nesse vídeo eu faço pras alunas, eu ensino elas a criarem uma análise onde você analisa baseado na intenção do seu post. Vou te dar um exemplo prático, calma aí. Se você fez um post que você quer ter mais crescimento, ou seja, você quer ganhar seguidores, o que você vai fazer? Você vai nos seus insights do Instagram, vai ver quais foram os posts que mais te deram seguidor e vai analisar eles. Aí você vai analisar se eles têm alguma coisa em comum. Por exemplo, tem algum tópico em comum que você falou neles? Teve algum formato em comum que você falou neles? Por exemplo, uma coisa que costuma dar bastante alcance é quando você usa uma mesma música em alta em mais de um reel. Porque acontece um efeito no algoritmo como se um reel ele aumenta a visualização do outro quando usa a mesma música. Então o que você vai fazer? Você vai notar, olha só, esses meus três reels foram melhores. Por quê? Aí você vai notar, olha, os três usaram a mesma música. Você sabe que aquela música está indo bem? Se eu uso ela no quarto reels, o quarto reels vai ter muito mais chance de melhor. Outra coisa, você vai notar os tópicos. Por exemplo, no seu nicho, você vai ter vários assuntos para falar. Aí você vai notar, olha só, três dos meus cinco melhores vídeos foram sobre o assunto X. Então você vai fazer o seu próximo conteúdo sobre o assunto X, porque você sabe que ele vai dar mais resultado. Então o que você vai fazer? Você vai analisar os resultados, você vai detectar os padrões. O que os melhores vídeos têm em comum? Qual é o formato deles? Qual é o assunto deles? Qual é a música que eu usei neles? Qual foi o formato que eu gravei? E também você vai notar os seus piores vídeos. Porque os piores vídeos, eles também te ensinam o que não fazer. Também te ensinam o que não está funcionando. Então você vai olhar os meus piores para você entender o que não deu certo. Então muitas vezes a pessoa, ela aposta, ela tem pouco engajamento e ela se frustra num nível que ela não quer mais postar. Mas você tem que pensar assim, o post que ele não teve engajamento, ele te ensinou o que não fazer mais. Então ele te ajudou a entender qual é ele, ele está te guiando. É como se fosse um, você está indo para um caminho e o post que você faz ali duas, três vezes que não tem engajamento, ele não é um fracasso. Ele é um sinal que está te falando, olha, aqui não é o caminho certo, muda para lá. Então o seu post sem engajamento não é algo ruim. Ele está te ajudando a encontrar o que vai te dar engajamento. É por isso que eu tenho uma aula só de análise de conteúdo na ICID, porque isso aqui é o que dá resultado. Não vai ser hackzinho de engajamento, não vai ser truques rápidos. O que vai dar resultado é você analisar o que funciona, repetir o que funciona, analisar o que deu errado e evitar o que dá errado. Isso aqui, somado ao fator tempo, é o que vai te fazer crescer, ter engajamento e ter resultados. Tenho certeza, porque isso aqui é o que acontece com os meus perfis. Você sabe que eu tenho vários perfis grandes lá no Instagram e mais um monte de coisa nas redes sociais que as pessoas não sabem que são meus, mas também são grandes. E é o que acontece com as minhas alunas. Você vai ver relatos de alunas minhas, é sempre isso. Começa ali, vai testando conteúdo, testando conteúdo, testando. E aí, quando começa a acertar cada vez mais, a pessoa acelera o crescimento dela. Só que só chega nesse crescimento acelerado errando também, porque o errar te indica para qual caminho ir. O sexto passo é exatamente o que eu acabei de falar, que é você analisar o que funciona e repetir o que funciona. Repetir o que funciona. Eu gosto de falar também que criar conteúdo nada mais é do que falar do mesmo assunto de várias maneiras diferentes. Eu gosto de falar brincando que a pessoa que mais vai cansar do seu conteúdo, que não vai mais aguentar aquele conteúdo, é você mesmo. Porque você que vai passar ali horas para criar um post, você que vai ficar editando post, você que vai postar e ver os comentários. Agora, gente, a sua seguidora, a pessoa tem ali, cada dia tem 24 horas. Ela vai ver um post seu no dia, se você postar todo dia. Seu post tem o quê? 40 segundos? Um minuto? O que é um minuto nas 24 horas da pessoa? Pense o conteúdo que você viu hoje. Você lembra todos os conteúdos que você viu hoje? Provavelmente não. Então, quando você repete o mesmo assunto, repete o mesmo formato, você consegue ficar na cabeça da pessoa. Você vai criando o que a gente chama de branding, reconhecimento de marca. E o branding é uma das coisas mais poderosas para você ter resultado. E parte do branding é você repetir. Tem uma frase que eu vi sobre o branding, agora eu não lembro exatamente aonde, se alguém souber, pode colocar nos comentários, que ela é muito interessante, que é basicamente assim. Se você usar um boné vermelho para ir trabalhar uma vez, ninguém vai notar muito. Talvez falhe alguma coisa, se você não usa mais, ninguém lembra. Se você usar boné vermelho para trabalhar todos os dias, durante o ano inteiro, você vai ser o cara que usa o boné vermelho. Entendeu? Você vai ser conhecido por ser o cara do boné vermelho. Então, a questão da repetição é essa. Quanto mais você repetir, falar sobre um assunto, falar sobre um tópico determinado, mais você vai ser reconhecido como alguém que é especialista nesse tópico, como alguém que é conhecido nesse tópico, e você vai se tornar referência nesse tópico, tá? Então, repetir o que funciona, é um dos melhores jeitos para você ter consistência, para você criar branding, para você ganhar autoridade, para as pessoas te seguirem, compartilharem seu post e recomendar para os amigos, tá? Repetir o que funciona de diversas maneiras. Lá nesse seed, por exemplo, tem uma aula que é muito interessante, que eu posso transformar num vídeo para vocês também aqui no canal, que é o de como transformar um mesmo post em várias variações de post. Então, eu, por exemplo, tenho uns quatro posts meus, que eles vão muito bem, que eu transformei cada um deles em cinco formatos. E aí, de quatro conteúdos que eu analisei que foram bem, eu agora tenho 20 conteúdos que vão bem. E aí, assim, ó, eu vou tendo cada vez mais resultado com cada vez menos trabalho, tá? E isso que é o mais legal, que aí você consegue ir escalando. Isso é estratégia, isso é marketing de intenção. E aí, conforme você vai fazendo esses passos, vai usando marketing de intenção, o algoritmo vai fazer o quê? Ele vai começar a entregar mais posts seus para as pessoas, porque ele vai entender que você é referência naquele tipo de post, naquele assunto. Quanto mais ele entregar os seus posts para pessoas que não te seguem, mais engajamento você vai ter. Por exemplo, só nessa semana que eu estou gravando o vídeo, eu postei um Reels lá, que ele pegou mais de um milhão de visualizações, e desse um milhão de visualizações, mais de 900 mil visualizações foram de pessoas que não me seguiam, não me conhecem. Mesmo naquele perfil, eu já tenho mais de um milhão de seguidores. Então, pensa, com o conteúdo, eu tive a oportunidade de ser conhecida por 900 mil pessoas novas. Agora, se eu repetidamente continuar aparecendo na frente dessas mesmas pessoas, com o tempo, elas vão me seguindo. E é exatamente assim que o meu perfil cresce, que eu consigo clientes todos os dias, que eu cresço todos os meus perfis e que as minhas alunas crescem também. Então, você precisa entender isso. Quanto mais você fizer essas estratégias aqui, mais o algoritmo entrega o seu conteúdo. Quanto mais ele entregar, você tem mais engajamento, seu perfil cresce mais, você consegue mais seguidores, consegue mais clientes, consegue o que você, de fato, quer conseguir criando conteúdo no Instagram. Se você quer ter ainda mais engajamento, ainda mais resultado, olha só, isso aqui é só para quem assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho uma surpresa para você. É uma dica extra só para quem chegou até aqui. Eu participei de um evento fechado que as pessoas têm que pagar mais de 20 mil reais para poder ter acesso a esse evento. E nesse evento, eu fui convidada a palestrar e eu contei tudo sobre o algoritmo do Instagram. eu expliquei o que ele está mudando, como que o TikTok afetou o algoritmo do Instagram, qual o conteúdo que vai funcionar melhor, como ter mais resultado. Lá naquele evento onde as pessoas têm que pagar mais de 20 mil reais para ter acesso a ele também. Só que eu consegui pegar aquela minha palestra e regravar ela para liberar para vocês. Quem assistiu essa palestra e colocou em prática o que eu falei lá, gente, tive muito resultado. Eu já li um monte de relato legal e eu quero te dizer, se você pudesse assistir essa minha palestra de graça agora, em 20 minutinhos, você ia aproveitar? Se a resposta é sim, eu vim te dizer que eu liberei essa palestra para você assistir. Então aqui, vai estar aqui do lado. É só você ir ali no vídeo para você assistir a palestra enquanto ela ainda está no ar, que eu liberei ela ali, então você não precisa estar no evento. Vai lá que você vai entender mais ainda sobre o novo algoritmo, como ele funciona e como você pode usar ele ao seu favor para ter muito resultado antes da grande mudança que ainda vai chegar. Então vai ali, assiste o vídeo. Eu quero muito ver você crescer, ter resultado, depois vem me contar os resultados que você teve e vai lá que eu vou estar te esperando naquela palestra incrível para você assistir e ter muito resultado. tchau!